Portal da Transparência SUS Nós vamos fazer ao vivo isso, tá? Nós vamos fazer ao vivo uma pesquisa bem interessante aqui pra vocês onde eu vou tentar comprovar pra vocês matematicamente que o SUS é mais caro do que um plano de saúde privado Eu, André, um ex-favelado com supletivo de segundo grau Vou tentar provar matematicamente que o SUS é mais caro do que um plano de saúde privado Então, buckle up, bitches, né? Ah, apertem os cintos Apertem os cintos que nós vamos começar agora com o exercício de matemática Eu sei, quando a gente mostra números a parede uterina dos esquerdistas fica latejante Fica desconfortável Fica aquela areia na virilha que tu tá caminhando assim, saca? E fica esquisito Eu sei Mas nós vamos tentar fazer isso aqui ao vivo Porque a última vez que eu falei que o SUS dá lá cerca de 60 reais por mês pra vocês Enquanto o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês Eu peguei os números aqui, tá? Eu peguei os números aqui Um plano de saúde de um deputado custa os cofres públicos 21 mil reais por mês, cara Mas vamos lá Hoje nós não vamos falar dos deputados, tá? Hoje nós não vamos falar dos deputados Hoje eu vou tentar comprovar matematicamente pra vocês que o SUS, ele é mais caro do que um plano de saúde, tá? E nós temos aqui, lá no site Portal da Transparência Onde é um site pra você ficar extremamente bravo com tudo que tá de errado dentro do Brasil Nós temos aqui o orçamento para a saúde, né? Então, nós temos aqui desde 2019, né? Em 2019 foi 127 bilha O Primo Rico não fala bilhão, ele fala bilha, né? Foi 127 bilha 2020 aqui, 187 bilha 2021, 189 bilha Ano passado, 155 bilhões E esse ano a gente tem um orçamento previsto aí de 180 bilhões 320 milhões de reais, tá? Então nós vamos fazer aqui um cálculo Nós vamos fazer um cálculo aqui, né? Que funcionaria da seguinte forma Nós pegaríamos aqui 180 bilhões 320 milhões É um número gigante É um número grande É um número grande, cara É um número grande, né? Então nós pegaríamos aqui, ó É mil milhão bilhão Então tá certo, né? Esses dias eu botei umas casas decimais a menos E me desqualificaram Me desqualificaram no meu cálculo Mas vamos lá Aqui novamente, né? Supletivo de segundo grau Vamos dividir 180 bilhões 320 milhões de reais Que é o orçamento da saúde para dentro do Brasil Vamos parar para pensar Se o governo colocasse esses 180 bilhões Em empresas privadas Em planos de saúde privado E quem ficasse doente Pudesse utilizar esse plano de saúde Gastando desse dinheiro Será que não daria para resolver O problema da saúde dentro do Brasil? Será que a privatização do SUS Não seria interessante? E note que privatizar o SUS, galera Não necessariamente significa Vamos destruir os hospitais Com todos os médicos e enfermeiros Até a galera meio meio retardada mental Até a galera que é difícil da gente argumentar Até a galerinha aí, cara Que é que nem eu Tentar ensinar uma parada Para a minha filha de 5 anos É difícil Às vezes fica difícil, né? Então vamos pegar aqui 180 bilha Dividido Quantos milhões tem? Ó Dividido, tá? Por 211 milhões de habitantes Tá? Esse aqui foi o número liberado De habitantes brasileiros Pelo IBGE Eu pesquisei Quantidade de pessoas População do Brasil IBGE 2023 Puxou 211 milhões de pessoas Tudo bem? Estamos a par desse número aqui? Ou alguém vai querer mexer nesse número? Alguém vai querer mexer nos números do IBGE? Nós já botamos um cara para mexer nos números do IBGE Porque os dias essa população aumenta Ou diminui de acordo com a necessidade do Estado Então olha só Então nós vamos dividir 180 bilhões De reais Por 211 milhões de pessoas Que vai dar um número de 854 reais por ano Olha que interessante Ó Por habitante Vamos parar para pensar Calma lá Calma lá Ó Vocês entenderam o que a gente acabou de fazer aqui? Vocês entenderam o que a gente acabou de fazer aqui? A gente pegou esses 180 bilhões 320 milhões E dividimos por 211 milhões Para saber quanto que custa O SUS Para cada um dos bovinos gadosos residentes dentro do Brasil Tá Então olha só Olha que interessante Hoje o SUS custa O SUS está custando 854,59 Por cidadão brasileiro Isso no ano Por ano Isso aqui é por ano Por cidadão Se a gente dividir por 12 Tá Vai dar um custo de 71 reais Na outra vez eu peguei Eu acho que uns números Peguei a população maior né Que deu 60 pila Então por mês Dá 71,21 Ah André André refutado André refutado ao vivo Se auto refutou Já vejo Já vejo o comunistinho Aquele que usa um chapéuzinho do Chaves Que foi seu martelo aqui Falando assim Viu? Auto refutamento online né Cometeu um atfalho Cometeu um atfalho aqui Deu pra ver né Deu pra ver? Calma Jaqueline Calma Calma A gente está começando A nossa linha de raciocínio A gente está começando A botar essa maquininha Isso aqui Não serve só pra separar as orelhas Tem um processamento aqui Tem uma parada de processamento Aqui dentro Calma lá Calma Vamos conversar Vamos conversar Então olha só Então Por ano Cada bovino gadoso Custa 854 reais Por ano Ou seja 71,21 por mês Mas agora eu pergunto pra vocês Vamos lá Agora que nós vamos Agora que nós vamos tentar pegar na parada Qual é a porcentagem Qual é a porcentagem de pessoas Que usa o SUS hoje dentro do Brasil Qual que é a porcentagem Diz aí pra mim Quantos por cento da população Realmente utilizam o SUS Dentro do Brasil Vamos parar pra pensar Vamos parar pra pensar Que nós temos uma população doente Doente mental a gente sabe que tem 50% da população é doente mental Mas vamos lá Qual seria a porcentagem De pessoas que estão precisando hoje Do SUS Que estão precisando de uma cirurgia Que estão precisando de um tratamento Que estão na fila pra um médico Que estão na fila pra fazer uma parada Qual que seria uma porcentagem Nós temos uma O que? Será que é uns 10% Cara? Será que teria 10% de pessoas hoje Precisando do SUS? Eu acho que é bem menos de 10% Sinceramente Eu acho que é bem menos de 10% Mas eu estou disposto A fazer esse cálculo Como 10% da população Eu acho que se chutar muito alto Dos 211 milhões de pessoas Ter 21 milhões de pessoas Precisando de tratamento no SUS hoje Eu acho que é um número Sim O pessoal tá falando 5% Mas vamos pegar 10 Vamos pegar 10 Vamos pensar que a nossa população tá doente Vamos pensar que a nossa população tá doente Então vamos parar pra pensar diferente Vamos parar pra pensar diferente Isso aqui é por pessoa Então isso aqui é por pessoa Se 10% das pessoas hoje Se 10% das pessoas hoje Custam anualmente Se todas as pessoas do Brasil hoje Se dividir 180 bilhões Por 211 milhões de pessoas Cada pessoa hoje custa por ano 854 reais E cada pessoa custaria por mês 71 reais Se 10% das pessoas precisassem de tratamento Nós poderíamos pagar um plano de Isso Nós poderíamos pagar um plano de 71, 21 Vezes 10 Não, vezes 10 seria 712 712 reais 712 reais com 58 Olha que louco Vamos parar pra pensar Vamos parar pra pensar agora em um segundo Então se nós pegássemos hoje O orçamento do SUS completo Se nós pegássemos os 180 bilhões Privatizássemos o SUS O SUS agora passou a ser empresas privadas Que vão prestar serviço E nós temos um limite De 21 milhões de pessoas Usando o SUS ali As pessoas vão chegar E vão ir gastando dos 180 bilhões aqui Daria pra pagar um plano de saúde Pra 10% da população De 712 reais por mês Eu não pago isso no meu plano de saúde Eu pago menos da metade disso Eu Eu pago menos Da metade disso É 712 com 15 Eu pago O meu plano de saúde hoje Que não é um plano de saúde gigantesco Nem muito bom Nem nada É um plano de saúde É bem mequetrefe Eu pago menos da metade disso Pra mim Pra minha pessoa Então não para pra pensar Vamos parar pra pensar Olha só Então nós temos que Nós temos que parar pra pensar aqui Se nós hoje privatizássemos o SUS E pegássemos os 180 bilhões anuais Nós poderíamos ter Um plano de saúde Pra 10% da população Custando 712 pila por mês Ah André Mas Não Impossível Teria que ser É 20% da população doente Beleza A gente dividir por 2 Isso aqui ainda dá um plano de 350 conto Dá um plano de saúde melhor que o meu Dá um plano de saúde no mesmo nível que o meu Eu pago 320, 315 reais hoje por mês De plano de saúde pra mim Não é um plano de saúde violento Mas vocês estão parando pra entender Que no momento que a gente começa a destrinchar um pouco os números do SUS A gente começa a ver que 180 bilhões é muito dinheiro Que cada bovino gadoso custa 854 reais por mês Usando ou não Vai ser descontado 854 reais por ano Aliás, desculpa Que custa o teu plano de saúde Que seria 71,21 por mês Cada cidadão do Brasil A minha família 7,14,21,28 Eu custo pro SUS Hoje eu e a minha mulher e minhas duas filhas Custo quase 300 reais por mês Eu não uso o SUS Eu uso o meu plano privado Então esse dinheiro já vai pra outra pessoa Então vocês estão entendendo que tipo assim E os outros 90% Alan Henrique Perfeito Tua linha de raciocínio é interessante Os outros 90% não usam o SUS Nós não temos uma O que vocês tem que parar pra entender É o seguinte Não é que nós estamos excluindo 90% da população do SUS Nós estamos deixando 180 bilhões lá E as pessoas que precisarem do SUS vão lá e usam Eu gosto de pensar que não vai dar nem 10% da população usando o SUS todo ano Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então não é que os outros 90% não vão ter plano de saúde Os outros 90% não precisam do SUS Não porque tem plano de saúde Mas por quantos anos na tua vida Tu fica sem ir pro SUS? Quantos anos da tua vida Tu ficou sem precisar do SUS por alguma coisa? Sabe como é que era? Ainda não entendi Pô, volta a live e reolhe aí, cara Porque eu acho que Eu acho Pô, como que vocês não entenderam, cara? Não, pô A gente pegou 180 bilhões Dividiu por 211 milhões de habitantes O SUS custa 854 reais Por cidadão por ano Por cidadão do Brasil inteiro Se a gente dividir isso por mês Daria 71 reais Isso aqui não dá pra pagar um plano de saúde com 71 reais Mas se 90% da população hoje não usa o SUS E os outros 10 que são doentes, sei lá Usam o SUS Daria pra pagar um plano de saúde de 712,15 Por mês pra 10% da população Os outros 90 não usam o SUS Ó, o Samuca falou que usou o SUS duas a três vezes Então, você estaria dentro desse plano de saúde Quando você usou, você usaria o mesmo plano de saúde de 700 reais Sabe qual é que era, galera? Vocês estão entendendo que, tipo assim, o SUS, cara O SUS não tá aqui pra melhorar a vida do pobre O SUS tá aqui, sabe pra quê? Pra eles fazerem listação, pra um monte de gente roubar dinheiro Porque, cara, ao meu ver Ó, o Bruno, nunca usei o SUS Então, ao meu ver Tem dinheiro pra resolver a saúde dentro do Brasil Tem dinheiro Esses 180 bilhões aqui Que tá aqui no portal da transparência Esses 180 bilhões Eles resolvem a saúde dentro do Brasil Privatizando essa merda E, novamente, privatizar não é tirar O pobre vai ter ainda, filho da puta Só que o governo vai depositar 180 bilhões Numa iniciativa privada Que se ela não te tratar bem Ela vai ter que te indenizar Entendeu? E é isso que eu falo Por isso que eu falo Pô, as faculdades hoje Uma faculdade federal Custa duas a três vezes mais Do que uma faculdade privada Bolsonaro queria pegar lá Fechar uma faculdade lá Ele ia pegar, sei lá Tinha cinco mil, dez mil alunos Sei que os mil alunos tinha Ele ia fazer vouchers Cinco mil, dez mil vouchers Por semestre Sei lá, por ano Não sei E ele ia pagar pra essa galera A galera ia ter faculdade Só que, em vez de usar a faculdade pública Ia usar a faculdade privada Não, Bolsonaro quer acabar com a educação Crucificar o cara Vocês pararam pra entender isso aqui, irmão? E eu acho que se a gente parar Parar pra pegar aqui Eu acho que se a gente parar pra pegar A gente tá pegando aqui saúde Eu acho que se a gente parar pra pegar Aqui Segurança pública Se nós começar a parar pra pegar Esses valores aqui Destrinchar os valores Do dinheiro que foi roubado Da população Né? Eu acho que dá pra resolver o Brasil, cara Eu acho que dá pra resolver o Brasil De alguma forma, entendeu? Mas, obviamente O melhor seria não existir esses impostos Claro, eu sou um cap O melhor seria esses impostos Não serem roubados da população No primeiro momento A pessoa poder comprar um plano de saúde Eles mesmos Claro, isso seria Mas a gente tá colocando O chapéu do estatismo aqui E pensando sobre isso, cara Porque Não sei, me parece Que um plano de saúde De 700 reais por mês Pra 10% da população E eu creio que não é 10% da população Que usa o SUS hoje E eu tentei pesquisar Esse número, galera Eu não consegui achar Quantas pessoas Usam o SUS hoje Dentro do Brasil? Pesquisem aí Pesquisem aí Eu não consegui achar, cara E eu acho que tem um motivo Eu acho que eles escondem Muito bem esses números Pra um ex-favelado Um ex-favelado Com supletivo de segundo grau Não poder descobrir isso Eu não achei Quantas pessoas Quantas pessoas foram Usaram o SUS? Não tem esse número Não tem Eles botam assim Ah, o SUS fez Não sei quantos milhões De procedimentos No ano de 2022 Ou no ano de 2023 Só que Fazer um procedimento Às vezes Tu faz um exame de sangue Dá 15 resultados Isso não conta como 15 procedimentos? 15 resultados? Você tá entendendo? Então, tipo assim Eles escondem esses números Pra gente não saber Eu queria realmente Muito saber Quantas pessoas são Quantas pessoas são Usam o SUS E a gente dividir exatamente Por essa quantidade de pessoas E ver quanto que custa O SUS Pra cada pessoa Que realmente utiliza o SUS E novamente Eu não quero acabar com o SUS Mas eu acho que tem maneiras melhores De fazer isso Aí eu pergunto pra vocês O SUS Será que é mais barato Você pegar o dinheiro E você contratar um médico? Ou é mais barato Você pegar o seu dinheiro Dar para o político Para o político Contratar um médico Pra ele atender você? Qual será que fica mais barato? Eu acho que a gente Não precisa ser muito esperto aqui Pra saber o que fica mais barato não Então